Olá! Nós da Propono estamos com uma ótima novidade para você. Nós estamos com o nosso novo lançamento do livro Neurofitness. Ele tem mais de 3 mil atividades para o cérebro. E você pode trabalhar com pessoas a partir de 12 anos. Agora veja bem, nós temos 3 opções de compra. A primeira opção, a versão impressa. A segunda opção, a versão digital na Amazon. E veja bem, a terceira opção é a versão impressa, mas a versão digital em PDF. Venha conferir, estamos com super desconto!